O que é o movimento da sociedade para julgar, para poder votar de forma consciente? Esse é o grande desafio que nós temos. Não basta fazer leis, é importante punir sim, mas se a lei não tiver a compreensão e o acesso da população do que ela representa, de nada vai adiantar. No dia, no dia, no dia, no dia, no PSDB também, que as mulheres se fazem presente. Basta a corrupção, vamos à saúde, à educação das nossas crianças, a oportunidade também. É a base de governo que está, todos os livros da base de governo, meu ministro, pedindo que o projeto Ficha Língua, que vem do sentimento da base da população, possa de volta entrar em pauta e ser ouvido, ser discutido e ser votado pela paz. Obrigada a todos, obrigada. A gente cita a presença do deputado Fernando Campeira, deputado Rodrigo Rocha Lourdes, deputado do Caraná, e passamos a palavra ao presidente da Associação de Magistrados do Rio e do Brasil, de Bozá Maranhales, do Estado de Pernambuco. Deputados da Palavra de Santiago, Deputados da Escίν stories, deputados da Pernambuco, que no dia e do Brasil, comprometimento de um at ra'll нас. Desculpe cita o creme de 普adamente, ההetrope avanção, vida em São José Língua 2020 Obrigado.